Três pessoas desapareceram na madrugada de hoje. A última vez que elas foram vistas foi no bairro Caçanheiras, zona leste de Manaus. Everton Marinho, Rita Cássia e Alex Júlio saíram de um pagode nesta praça por volta das 4 horas da manhã. Quando estavam a caminho de casa, eles foram abordados pela polícia. Este vídeo mostra o momento em que os policiais revistam os três. Ele tem duração de 5 minutos, mas a ação leva meia hora. Depois, eles são colocados dentro da viatura. Esta adolescente voltava da mesma festa. A gente parou lá, o policial tinha parado nós, para revistar nós na moto, ele estava do outro lado já parado. E o que aconteceu depois disso? Depois a gente subiu, depois eu voltei para casa e foi quando só a menina estava na frente algemada e os dois eu não vi mais. Os familiares das três pessoas estão desesperados. Eu sei até o momento que meu filho foi abordado por uns policiais e tem testemunha que viram. E desde essas horas meu filho sumiu e ninguém sabe mais. E eu viro e disse que ele levando para a estrada por aqui agora. Hoje pela manhã, eles saíram para procurar os jovens, neste ramal conhecido como Chico Mendes. O pai de Alex encontrou as sandálias dele e uma cápsula de bala. Quem abordou ele e levou ele foi o Luiz Ramos, do 4DP. É policial? Policial. Como foi que você chegou aqui nesse local? Por denúncia, porque viram abordar ele lá no Castanheira, em frente a uma farmácia. Já é comum vocês saberem que o pessoal traz de lá para cá. É, porque a vizinhança mesmo aqui estão falando que é todo fim de semana tem tiro aqui e tudo. É por isso que nós viemos bater nesse local. Esta outra adolescente é namorada de Alex e disse que ele já tinha sofrido um atentado há duas semanas. Quem que estava ameaçando ele de morte? Um policial. Por que esse policial estava ameaçando? Porque falaram para ele que eles estavam querendo matar ele, mas não é verdade. Eles já correram atrás dele e ele escapou. Quando foi isso? Faz duas semanas. A mãe de Everton, o outro homem desaparecido, falou com o filho pela última vez, na noite de ontem. Quatro horas ele mandou para mim, me ligou, só que eu não atendi. Quatro horas daqui, da manhã? É, da manhã. O irmão de Rita também está preocupado. A última vez que eu falei com ela foi quando eu mandei mensagem para ela. Eu perguntei como é que está aí, ela falou, está bem aqui. Aí eu falei, você já está vindo, daí ela não me respondeu mais. Isso já era três e meia. Você está preocupado? Muito preocupado, porque ela é minha única irmã. Das três pessoas que desapareceram, só Alex já tem passagem pela polícia. No fim da tarde, os familiares fizeram uma manifestação no Castanheiras. Eles atearam fogo em pneus e interditaram uma rua do bairro. E no comércio da capital, cresce a procura por fantasias e artigos de decoração para festas de Halloween. As vendas devem aumentar em até 15%. A comemoração do Dia das Bruxas envolve superstições, costumes, doces e travessuras. Apesar de ser uma festa tradicionalmente americana, cada ano crescem as comemorações desse dia aqui no Brasil. E no mercado de artigos festivos e fantasias, como esta loja, a data é a segunda que mais fatura. Só perde para o carnaval. Segundo este gerente, mesmo com a alta do dólar, ainda vale a pena importar fantasias. Neste período, as vendas aumentam em até 15%. Como a gente viu essa crescente, a gente continua mantendo o estoque do que é nacional e alguns fornecedores e resolveu importar algumas coisas. O dólar, claro, vai vir com o custo dólar do atual, mas não é nada que vai impactar muito na venda. Esta mãe trouxe a filha para escolher uma fantasia de bruxa. Aqui, os preços custam, em média, 100 reais. E na hora de abrir a carteira, como é que faz? Para a filha não tem preço, tem gosto só, né? Já o pequeno Nicolas queria uma fantasia diferente. Você queria de palhaço porque você viu na internet aquela história do palhaço assustador, né? Sim. Aí eu fiquei querendo. E esta outra loja mergulhou na magia da data. Além das estátuas assustadoras, as vendedoras também estão caracterizadas. Tudo para atrair os clientes. Antes eu fazia um pedido muito pequeno, eles foram me pedindo e hoje em dia é essa festa. O Halloween é comemorado em quase todos os países no dia 31 de outubro. E na manhã de hoje, o TRF fez a última fiscalização de propagandas eleitorais irregulares na cidade. Carros de sons foram mutados e banners apreendidos. A fiscalização começou pela zona centro-sul da cidade. Esse carro de som estava parado em uma das ruas do Eldorado. Dona Francisca mora aqui e diz que todos os dias o barulho é grande. Eu acho que tem um pouco de respeito com as pessoas, né? A gente não soma obrigada a aguentar, né? Porque eu acho que todo mundo merece ganhar. Depende de cada... né? Mas também a gente não aguenta mais não. Está demais, demais, demais. E na véspera da votação, ainda podia fazer bandeiraço, caminhadas, adesivagem e até carros com som. Mas os veículos tinham que ficar em circulação. E esse foi um dos principais problemas durante a fiscalização. O carro de som é uma propaganda móvel. O carro de som parou, o proprietário, o condutor tem que desligar o som do automóvel. Então, ele só poderá estar transitando com o veículo, tocando o jingle do candidato, em movimento. Com a mini-reforma da propaganda eleitoral, hoje não era mais permitido também banners. E alguns ainda foram encontrados. Adesivos jogados pelo chão foram apreendidos. As irregularidades foram encontradas pelo TRE durante as propagandas dos dois candidatos. Eles vão ser notificados. E os dois serão notificados através da comissão de propaganda. E possivelmente, podendo ter até uma pena que seria a multa, que varia de 2 mil a 8 mil reais. E agora a gente mostra para você os impactos da degradação ambiental no Tarumã. O que era bonito e limpo, hoje é motivo de reclamação por quem mora por lá. O maior questionamento é qual será o plano de governo do próximo prefeito de Manaus, no maior bairro da cidade. Nas mãos do seu Raimundo, as fotografias. Na memória, as boas lembranças. É só recordação, meu amigo. Os tempos bons aqui do Tarumã. A gente tomava um bônus de madrugada aqui na Cachoeira, sem medo de estar com água poluída. As imagens da época mostram como era a beleza da Cachoeira Baixa, um dos balneários preferidos dos amazonenses. Nós tínhamos ali duas cachoeiras. Tínhamos a Cachoeira Alta do Tarumã, que era um cartão postal da cidade, que sumiu, degradou-se. E tínhamos a Cachoeira Pequena do Tarumã, que era exatamente o local que servia de balneário à cidade. Infelizmente, se acabou. Mas hoje, é como se a natureza pedisse socorro. Aqui, por exemplo, fica a Cachoeira Alta. Nas décadas de 60, 70 e 80, era um dos cartões postais mais bonitos de Manaus. Mas hoje, o cenário é este, de destruição, sujeira e muita poluição. E aquilo, que era um dos pontos turísticos mais procurados da cidade, se tornou local de desova e até terreiro de macumba. Logo, quando você faz a curva pela estrada do turismo e dali para adiante, o que você vê é uma área inteiramente degradada. As invasões prosperaram ali de uma forma que não dá para entender. A degradação ao meio ambiente no Tarumã vai além das cachoeiras. O bairro, que tem a maior extensão territorial de Manaus, com mais de 8.243 hectares, foi tomado por invasões. Para se ter uma ideia, até o último levantamento do IBGE, em 2010, o bairro possuía 28 mil habitantes. A maioria de gente carente, como o Davi, que madrugou para tentar conseguir uma ficha nesta unidade de saúde. A gente chega aqui umas 3, 4 e meia da manhã, esperando aqui. Muitas vezes o médico não vem, ou então desistiu, eles não dão a ficha completa. E aí vai muita gente para casa, quase a gente nunca consegue ser atendido. Mas a saúde não é o único problema do Tarumã. Falta infraestrutura, muitas ruas esburacadas no bairro e a parte mais pobre da área nunca teve água encanada. A gente tinha vontade de ter a farmácia, ter um supermercado, mas nunca chegou aqui nem água encanada nós não temos aqui. Mas o lugar também tem sua parte boa. É no Tarumã que fica o aeroporto internacional Eduardo Gomes, o maior cemitério de Manaus, condomínios de luxo, casas noturnas, além de indústrias. Mas a pergunta que fica é qual será o compromisso com o bairro de quem vai administrar Manaus nos próximos 4 anos. Nós temos muitos projetos para lá. Primeiro, fazer a urbanização correta, com drenagem, com sarjeta, com meio fio e com asfalto que seja de boa qualidade. Nós temos que implantar isso cada vez mais e avançar nesses quesitos que são essenciais para nós colocarmos de pé um orgulho, uma cidadania. Precisamos criar um pacto de proteção da área do Tarumã, sobre risco de nós perdermos todos os nossos custos d'água. Tanto que no nosso plano de governo há prioridade em duas áreas, na área do corredor ecológico do Mindu e na área dos custos d'água dos igarapés ali do entorno do Tarumã. Este é o desejo de quem mora no Tarumã, que a ajuda seja grande como o bairro e rápida, com uma degradação que destruiu aquilo que no passado recente foi a área mais bonita da capital. A gente fica por aqui e não esqueça, agora o Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. É só clicar na página do Em Tempo e assistir. Você que mora em Manaus, em outro estado, até mesmo fora do país, pode acompanhar tudo o que acontece em Manaus e no interior. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho